Primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão sai inspetor durante a cerimônia Isar Bandeira Nacional e a semana da Huluk Fulan Júlio Né e a Palácio Governo dele. Primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão sai inspetor durante a cerimônia Isar Bandeira R.D.T.L. A atividade Isar Bandeira Nacional é obrigatória para o funcionário público no agente do Estado do Roto e participa para o funcionário Cairala com a disciplina Nacionalismo no Patriotismo. A cerimônia Isar Bandeira R.D.T.L. participa o seu membro do Governo Balum no funcionário Cairala e a Palácio do Governo. Timóteo Guzmão, Alexandre dos Santos, R.D.T.L. Tchau, tchau.